A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô, bem? A tal? Está tudo ok? Amor, então, bom dia. Como é que é logo à noite? Sempre vamos à desprega? Eu vou a toda a espera. Está bem, mas aqui não é o baiderico. Tenho calmo contigo. Estou a ficar logo à noite, está? Porta-te bem, pá, vigília. Até logo, querida. Tchau. O meu amor convidou-me Da discoteca Naquele dia Mas avisou que é diferente Do bailarico Da Rua Maria Vi que ela estava com medo De eu dar barraca Amigas Mas eu logo a descansei Não tenhas medo, meu bem Que eu cá não sou de cantigas Quando a festa começar E se tu fores o meu par Eu vou a toda E seja o estilo que for Logo vais ver, meu amor Que eu vou a toda O que o DJ lá puser Qualquer batida que houver Eu não sou de moda Eu não sou de moda E vou dar um arraial Sem te deixar ficar mal Eu vou a todas O meu amor convidou-me Para a discoteca Na biblioteca Naquele dia Naquele dia Mas avisou que é diferente Do bailarico Da Rua Maria Vi que ela estava com medo De eu dar barraca Frente às amigas Frente às amigas E vou dar um arraial Sem te deixar ficar mal Eu vou a todas Eu vou, eu vou, eu vou a todas Meu amor Eu vou, eu vou, eu vou a todas Sim senhor Eu vou, eu vou Não sou de modas Meu amor Eu vou, eu vou Na discoteca E seja onde for Quando a festa começar E se tu fores o meu par Eu vou a todas E seja o estilo que for Logo vais ver, meu amor Eu vou a todas O que o DJ lá puser Qualquer batida que houver Eu não sou de modas E vou dar um arraial Sem te deixar ficar mal Eu vou a todas Quando a festa começar E se tu fores o meu par Eu vou a todas E seja o estilo que for Logo vais ver, meu amor Eu vou a todas O que o DJ lá puser Qualquer batida que houver Eu não sou de modas E vou dar um arraial Sem te deixar ficar mal Eu vou a todas 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 Eu vou a todas